Música Será que a lei quebrada foi na cruz? Ou anulada foi perder o valor? Música Mas como devo explicar que Deus não muda, que sua palavra é uma? E como vou compreender o autor de toda a vida, separa o santo dia? Eu sou criatura, Deus é criador, quem cria e restaura é o Senhor Sábado perfeito, meio e overtexto, gravado na pedra para que eu desse lembrar-te Música Música Mas impossível é negar o que a palavra afirma, da força que me inspira Eu sou criatura, Deus é criador Música 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 Música